e como estilizar com calça legging Olá meus amores estilizar com calça legging parece ser muito fácil quase todo mundo tem várias além de serem muito confortáveis vamos descobrir no vídeo de hoje como usar leggings e dicas de moda para incorporar esse básico do guarda-roupa em seus looks mas antes de mais nada desça um pouco para baixo clique no botão inscrever-se e ative o sininho das notificações porque aqui você está no canal plano da moda onde você aprende tudo sobre moda de um jeito mais simplificado vamos dar uma preferência para as legging preta de cintura alta para um visual mais elegante usar um top cropped mais a jaqueta jeans com sua legging vai ficar para usar um look casual para um look sem esforço e confortável combine sua legging com uma camiseta overseas e tênis vamos usar uma blusa bonita mas acessórios para tornar elegante tente dobrar sua camiseta para uma vibe diferente use legging de couro para um visual rocker equilibre as proporções usando um moletom overseas não tenha medo de incorporar cores para sua legging pule os tênis e use-os com botas de cano alto use um look monocromático para dias agitados uma legging reboco e um boné ficam com um visual esportivo perfeito combine com um blazer e botas use sua calça legging com seu vestido ao invés de meia calça esse look com uma bota ou sapatilha vai ficar bem estiloso legging coloridas de cores vivas e estampas lembram muito um look de treino mas se você adora sua legging colorida combine com uma camisa branca elásticas e ajustadas as legging são calças confortáveis para todos os tipos de corpo as legging vem em muitos estilos desde legging de couro falso para sair à noite até pares esportivos com materiais flexíveis e foi isso pessoal se gostou já deixe seu like beijos fiquem com Deus até o próximo vídeo E aí E aí E aí